Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também A minha vida agora vai ao sentido bem Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também Comigo vais também A minha vida agora maior sentido tem Agora eu aprendi como se deve amar Sem reservar pra se o que se deve dar Foi a lição que vi, foi a lição do altar Senhor, eu vou-me embora Comigo vais também A minha vida agora maior sentido tem Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também Comigo vais também A minha vida agora maior sentido tem Amigo é quem dá a sua vida pelo irmão Doutrina forte é que se dá cristão Não, mas não caminha só Quem come deste pão Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também Comigo vais também Comigo vais também A minha vida agora maior sentido tem Legenda Adriana Zanotto